Pessoal, já já a gente começa, tá bom? Então, eu tô tentando conectar essa câmera aqui, eu não sei o que aconteceu. Então, eu tô tentando conectar essa câmera aqui. Então, eu tô tentando conectar essa câmera aqui. Então, eu tô tentando conectar essa câmera aqui. Eu tô tentando conectar essa câmera aqui. Então, eu tô tentando conectar essa câmera aqui. Então, eu tô tentando conectar essa câmera aqui. Eu tô tentando conectar essa câmera aqui. Eu tô tentando conectar essa câmera. Eu tô tentando conectar essa câmera aqui. 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 Tá enxergando aí, por favor? Estou sim, professor. Tá ótimo. Acabei de postar ele lá, tá? Tá bom, obrigada. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Obrigado. 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 Ok. Vocês estão vendo esse slide aí, não estão? Novamente. Perguntando para vocês. Obrigado. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos. Alguns ainda não cumprimentei. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todos. Bom dia. 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 estarei liberando um outro vídeo de aula gravada, assíncrona, onde eu deverei certamente postar no dia 11, no dia 11 de outubro, foi o dia de nossas aulas, mas como teve, dia 12 de outubro, tá? Que é uma postagem de aula nossa, então eu vou estar aí postando lá para vocês, para que a gente cumpra a carga horária normal, tá bom? E que ninguém fique prejudicado, o conteúdo seja dado, e etc, etc, etc. Também, nós vamos ter, então, a nossa prova no dia 5 do 12, na semana, na primeira semana de dezembro, e eu já vou, na semana que vem, eu já vou falar logo com vocês aqui agora, eu vou postar uns exercícios de fixação para vocês da matéria da nossa prova, tá? A matéria da nossa prova de semana, de segunda VA. Então, do mesmo jeito que nós fizemos aí, na prova nossa de primeira VA, estaremos fazendo com vocês para a prova de segunda VA, tá bom? Então, os exercícios valerá 30 pontos, os exercícios valerá 30 pontos, e a nossa prova valerá 70 pontos, tá bom? Continue estudando, a turma de vocês saiu bem na prova, né? Com algumas exceções, principalmente pessoal que chegou na última semana, ou na semana anterior à prova, teve uma dificuldade e não conseguiu tirar uma nota boa. Foram notas razoáveis, podem melhorar agora para o semestre que vem, né? Para o bimestre que vem. Então, façam os exercícios que eu vou propor para vocês, vou deixar disponível, tal qual a gente fez na primeira VA, tá bom? Então, outra coisa, gostaríamos ainda de incentivá-los a participar da Semana Jurídica, tá vendo, né? Então, ontem foi a abertura da Semana Jurídica, ontem teve uma palestra interessante aqui do delegado da Polícia Civil aqui de Anápolis, delegado regional da Polícia Civil Civil aqui de Anápolis, e eu estava na palestra, foi uma palestra muito interessante, muito boa mesmo, né? Onde, na verdade, não foi nem uma palestra, foi muito mais um bate-papo a respeito da produção de delegado, ele incentivou aí o estudo de vocês, né? Incentivou a participar de concursos públicos, já que ele sabe muito disso, e aí, seria muito... É porque, eu não sei, depois vocês, depois vocês conversam aí com a coordenação, né? Às vezes ela disponibiliza para vocês, eu não sei como é que vai ser feito isso, né? Mas é porque é semana de aula, e como nós fomos todos prejudicados, a instituição toda foi esses feriado, então a gente disponibilizou as gravações, né? Os links das gravações que nós fizemos e que estamos fazendo nos dias de aula, à noite, a gente já está disponibilizando. Então, aí eu não sei como é que vai ser feito, não sei se o Marcelo vai disponibilizar isso, não sei, mas isso aí é uma coisa para a próxima... para as próximas, né? Jornadas jurídicas, e aí foi muito bom. Dentre todas as palavras que foram ditas, foi no palestrante de ontem, duas eu queria destacar com vocês, né? Ele falou, a primeira palavra, ele falou o seguinte, olha, eu estudei cinco anos no curso, e aí depois eu fui, e depois eu falei, ah, bom, eu não quero nada por nada mesmo, eu vou fazer o exame da ordem, né? E aí ele foi fazer o exame da ordem e tomou um pau no exame da ordem. Aí depois ele estava dentro de casa ainda, os pais falaram, olha, então você estude e passe aí para pelo menos o exame da ordem, né? E aí ele estudou, depois no segundo exame ele passou, depois começou a divulgar um período, mas aí ele continuou estudando, continuou estudando. E por que eu estou falando isso? Porque vocês entraram na faculdade, né? E a maioria estão estudando, mas o incentivo é para continuarem estudando aí, para fazer um exame da ordem, para fazer um exame, para fazer um concurso público, né? Então, que vocês possam estar bem animados. Não façam um curso de qualquer jeito, né? Porque é uma perca de tempo, e isso foi o que ele nos disse, né? Seria muito interessante que vocês fizessem isso e saem na frente de vários outros concorrentes, principalmente a respeito do concurso público, seja ele para o exame da ordem ou seja para um concurso público mesmo, né? Então, estudem. E lembrando que o semestre que vem, as aulas são presenciais, né? E a dinâmica é totalmente diferente e tem um aperto maior nas aulas. É natural, porque é também diferente, né? Então, vão se adequando e vão aí recobrando o ânimo para a retomada desses estudos de forma presencial do semestre que vem, né? E a segunda palavra é para quem quiser, para quem quiser fazer um concurso público, este delegado de polícia, ele participou, então, da reunião com o... com o caiado e, provavelmente, vai sair uma prova para a polícia civil, um concurso público para a polícia civil para delegado, para agente prisional, para escrivão, no mês de outubro, né? Então, quem gosta, quem quer fazer, pode já ir estudando, né? Pode ir estudando. Não precisa, necessariamente, aí, passar no exame da ordem, pelo menos para esse concurso, não precisa ter uma idade específica para a polícia civil, etc. Então, foi coisas boas. Então, para quem vai fazer, ótimo, né? Faça mesmo, ok? Ah, e outra coisa, está aqui colocado para nós aqui, ó, no conteúdo da nossa semana, dia 25 ao dia 30, 10, né? Está um lembrete aqui, essa página é de ontem, a minha não está atualizando, ok? Eu preciso ver, mas depois eu vou colocar aqui o conteúdo nas nossas aulas de hoje. Mas aqui tem um lembrete aqui, ó, chegou a hora de avaliar a nossa estrutura, o nosso professor, o nosso coordenador. Não se esqueça de responder ao pai. Então, já de antemão, já estou conclamando a vocês aí para participar do pai, né? O pai começará a semana que vem, aliás, essa semana, estará disponível para vocês e vocês poderão estar participando normalmente, ok? Então, participem, vai lá, preencha, preencha com responsabilidade, faça uma boa avaliação, se você acha que deve fazer, da estrutura, né? Da fama, que é muito boa. Eu trabalho em outras instituições também e eu posso, livros, falar que a estrutura é muito boa da fama, não fica nada a desejar de outras instituições. Avalie também os professores, de maneira cordeira, tal qual ele avalia vocês, né? E o nosso coordenador também, que muitas vezes fica sobrecarregado das suas atividades, mas está sempre aí, dentro da medida do possível, atendendo todo mundo aí, ok? Então, posso fazer isso, faço com responsabilidade, tá bom? Bom, e se vocês estiverem me vendo, por favor, aí vocês me avisam, que eu nem sei se vocês estão me vendo, na verdade, né? Porque eu estou tentando aqui, o tempo todo aqui, reiniciando o sistema e voltando, mas... meio complicado, né? Mas vamos que vamos, deixa a Sabrina aqui. Ah, outra coisa, estou lançando, estou lançando aí as faltas e presenças de vocês, né? Então, ainda estamos desse jeito, né, Yavin? Estamos lançando aí as faltas e presenças de vocês. Então, já fizemos isso no mês de agosto, no mês de setembro e ainda não encerrou o mês de outubro, né? Nós estaremos fazendo com vocês, tá? A maioria de vocês, praticamente, não tem me dado problema com respeito a faltas e presenças. Se você não recebeu uma notificação de faltas, até agora, é porque está tudo bem, está tudo tranquilo, ok? Mas eu já estou lançando e aí vocês podem ir olhando, tá bom? Este mês, daqui a pouco eu vou fazer um lançamento aqui das faltas já diretamente no sistema, para ver se está todo mundo certinho, né? E aí a gente olha também, tá bom? E, quer dizer, hoje é a última aula nossa do mês de outubro com vocês. Então, eu devo lançar hoje, eu devo pá, 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 então, quarta, lá para quinta-feira, aí o mês de outubro também, das faltas e frequências ficam, ficam disponíveis, ficará disponível para vocês, certamente, tá bom? a questão das notas, a questão das notas, a questão das notas, a gente tem também aqui, eu acho que está praticamente, com exceção de duas pessoas, até agora, que eu não estamos conseguindo resolver o problema ainda, devido à demanda, e principalmente porque tem algum plano de curso que está travando, das duas pessoas que estão aqui, né? Uma pessoa dessas estava até aqui, estava na reunião nossa, e é o que vai dar meu vinho, né? Tô brincando. A da Jéssica está aqui, resolvi o problema da Jéssica, né, Jéssica? E eu acho que todos aqui, da Marinha Antônia também, da Nádia, e... Ok, acho que está todo mundo, tem uma pessoa que estava aqui, que nós estamos pelejando, né? Mas vai dar certo, se Deus quiser. Aleluia, né? Deixa eu ver aqui. Se tiver algum problema, é só me mandar no particular, e a gente vai tentando resolver isso daí. Tá ok? Beleza? Então, vamos começar o nosso assunto de hoje. Nós vamos entrar numa disciplina nova. Então, nós comentamos com vocês sobre os partidos políticos, principalmente da fragmentação dos partidos políticos, e... Falando, terminamos ele no assunto de semana passada, e agora vamos entrar num outro, no sistema eleitoral. O sistema eleitoral está muito relacionado à questão dos direitos políticos, né? Que nós estamos aí trabalhando com vocês, porque os direitos políticos é a capacidade que a pessoa tem de votar e de ser votado, né? E a pessoa participa ativamente disso dentro de um processo de livre escolha, escolhendo seus candidatos, ou saindo, inclusive, candidato a um pleito, né? Para participar ativamente do processo todo, né? Do processo político, partidário, eleitoral de um país. Então, no nosso caso, que temos... No nosso caso, nós temos uma democracia bem ampla, porém jovem, e jovem porque nós temos somente trinta e poucos anos de Constituição Federal, e, então, nós... Nós ainda estamos construindo esta democracia, né? E essa democracia, ela vai se consolidando na medida em que as eleições vão se tornando mais amplas, dinâmicas, livres, abertas, inversais, né? E, então, nós precisamos ir conhecendo e saber como é que é o funcionamento deste sistema que rege as escolhas que nós fazemos a respeito dos destinos da nossa cidade, né? Do nosso país. Então, nós estaremos aqui discutindo com vocês semana e semana que vem a questão da democracia representativa, da democracia representativa que nós temos, que se consolida, que se consolida por meio deste sistema eleitoral. Ok? Espera aí que eu vou pegar um outro material aqui, deixa eu ver no livro de... esqueci qual material que eu ia pegar para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, lembrei. No livro que... Deixa eu ver se eu consigo ele aqui agora, né? No livro... No livro que nós deixamos para vocês, de Direito Eleitoral, José Jairo Gomes, tá? José Jairo Gomes, gostaríamos que vocês, dentro da medida do possível, fizessem a leitura no capítulo 7, no capítulo 7, e no capítulo 6 e 7 do livro, tá? José Jairo Gomes, no livro José Jairo Gomes, que é o material que nós falamos com vocês na aula passada, que foi Partidos Políticos, e é o material de assunto da nossa aula de hoje. Então, está lá em leitado no capítulo 7 e no capítulo 6 e 7, tá bom? Que é Sistemas Eleitorais. No livro de José... José Jairo Gomes, ele nos ensina que sistema eleitoral, né? Ele é o complexo de procedimentos empregados na realização das eleições, ensejando a representação do povo dentro do poder estatal, né? Então, o que ele está querendo nos dizer é que o sistema eleitoral é um conjunto de técnicas e métodos, né? Que são utilizados na organização das eleições, tá? Nós pensamos que eleições é algo distinto, separado do próprio sistema. Não é. Antes de haver uma eleição propriamente dita, tem todo um conjunto de técnicas e métodos específicos de preparação e de organização e de organização para a realização da eleição, baseado dentro de uma estrutura sistemática que é chamada de Sistemas Eleitorais. Então, antes da gente discutir, já a partir da próxima semana, a eleição propriamente dita, nós precisamos entender como é que é esse funcionamento, como é que ele se apresenta dentro do ordenamento jurídico brasileiro, né? Quais são os critérios necessários de definição, acima de tudo, dos vencedores dos pleitos eleitorais dentro de uma disputa eleitoral? Haja visto que nós temos, vai haver aí centenas e centenas de pessoas que em todas as eleições, eles saem concorrentes a um cargo público, seja no executivo, seja no legislativo, né? E disputando cargos aí para as câmaras dos deputados, para as assembleias legislativas, para as câmaras municipais, né? E tudo isso funciona dentro de um sistema específico, né? Então, o sistema brasileiro, o sistema brasileiro, ele é, nós temos, o sistema brasileiro é um sistema misto, portanto, nós vamos falar aqui com vocês desses sistemas, esse sistema, ele é, ele é um sistema misto, porque nós temos um sistema majoritário, nós temos um sistema proporcional, e nós temos um sistema que é híbrido, como a Sabrina falou aí, né? Que é híbrido. Em certa medida, é híbrido porque no sentido de ser misto. No nosso direito brasileiro, nós utilizamos esse sistema majoritário e o sistema proporcional. E para algumas eleições, se usa esse sistema, este sistema proporcional, ok? Está pegando fogo. Está pegando fogo alguma coisa aqui. Espera aí. Pronto, voltei. Voltei. Voltamos, voltamos, voltamos. Minha esposa deixou o feijão ali, falou assim, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, né? E está queimando. Imagina, gente, o que vai acontecer comigo, né? Estava queimando, acho que queimou pelo cheiro. O que vai acontecer comigo, gente, na hora que minha esposa chegar aqui, né? Pois é. Quando eu terminar essa aula aqui, hoje eu vou chegar mais tarde, eu vou pôr outro feijão lá, enfim, se estiver queimado. Certeza. 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 É melhor, né, Jéssica? Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou fazer certeza. porque mulher é veaca com as coisas, né? Tem algumas coisas. Ela cheira problema de longe. Ela cheira problema de longe, né? Então, se eu deixar esse feijão aqui e tentar aproveitar ele, eu tenho certeza que eu vou levar. O cheiro desse feijão queimado vai me condenar. vai me condenar. Eu tenho certeza que eu vou apanhar. Vou escutar até não ter mais onde, né? Então, vou fazer isso mesmo, Jéssica. Eu vou fazer isso. E comer só arroz branco também é ruim, né? Gente, meu Deus. Então, vamos que vamos. Bom, aí vocês têm esse slide aí que eu mostrei para vocês, né? Esse slide aqui, ele fala de uma maneira ampla do nosso sistema eleitoral e depois nós vamos trazer aí as leis específicas no próximo slide. Se não der tempo, hoje, na próxima aula, a gente faz isso. E aí eu estarei postando para vocês os slides com as principais leis que organizam aí o nosso ordenamento jurídico a respeito do sistema eleitoral. Ok? Então, esse slide está postado aí, tá, gente? Na aula de hoje. Bom, só para lembrar um pouquinho, né? Democracia, conceito da palavra... Já tem esse detalhe, né? Tem hora que o sistema aqui apareceu. O que é que significa? Democracia, né? Sistema de governo... A palavra democracia vem de duas palavras gregas, né? Demos povo, tratos, autoridade, poder, poder do povo. Então, democracia significa governo do povo, pelo povo e para o povo, né? Governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, é uma palavra... É uma palavra... É uma palavra... É uma palavra... Opa! É uma palavra grega. Logicamente, é um sistema... É um sistema que surgiu... É um sistema que surgiu na Grécia Antiga. Então, lá na Grécia Antiga, os gregos, né? Eles desenvolveram este método porque eles chegaram à conclusão que se deixar o governo somente nas mãos de reis, de líderes despóticos, né? A coisa ia desengringolar, né? Porque muitas dessas pessoas governavam de maneira totalitária e absolutista. E o povo sempre ficava em segundo plano. E os legisladores... E os legisladores... E os legisladores gregos, eles chegaram à conclusão de que alguns desses líderes, principalmente da classe aristocrática, estavam governando aí de maneira... Onde dava ênfase e onde buscavam seus próprios interesses, especificamente, né? E aí eles criaram um sistema tentando limitar o poder nesses governos aristocráticos, né? Da oligarquia, principalmente, grega. E aí eles passaram a dar mais ênfase na democracia, onde os povos, o povo de uma maneira geral, poderia ir debater com os políticos especializados, vamos chamar assim, lá nas praças públicas. E debatiam os assuntos diversos sobre política e forma de administração de uma cidade, né? Da polis. E ali eles... Eles governavam. E aí eles opinavam. E decidiam sobre os assuntos da cidade. Então, a maneira que eles decidiam... Eles debatiam esse assunto, e a maneira que eles decidiam sobre os diversos pontos, eram por meios de eleições. Então, eles também criaram uma forma específica de eleições que passa, que chega nos nossos dias como a melhor forma de participação democrática de um povo, né? E na medida em que as eleições são sempre democráticas, né? E por democracia, nós falamos aí, por democracia, é quando se tem esses princípios, né? Esses princípios básicos bem vivos e aflorados no sistema democrático. Na medida que isso acontece, no sistema eleitoral, ele é muito mais amplo, né? Então, eles sacaram isso e nos deixaram isso como um grande legado para a sociedade moderna. E hoje, na medida em que as sociedades modernas, elas são mais democráticas, né? E aí tem um sentido de liberdade que é muito amplo, as nações se tornam nações mais ricas, mais prósperas, mais desenvolvidas e é onde nós temos um direito, um direito mais igualitário, né? E isso a gente pode observar nos principais países do mundo, né? Assim que houve o declínio do Império Grego, as nações que foram substituindo os impérios gregos, principalmente o Império Romano, declinaram da democracia, haja visto que deu ênfase aos governos imperiais. Depois da queda do Império Romano, aí a Europa, principalmente, ela foi fragmentada em diversos estados menores, estados nacionais, e cada estado desse tinha um rei. mas, então, a democracia não existia e não existia também no sistema eleitoral. E como vocês estudaram, já na idade moderna, com o iluminismo, surgiram aí um movimento chamado iluminista e dentro desses movimentos iluministas surgiram diversos filósofos que capitanearam diversas discussões a respeito de diversos temas, dentre eles a retomada da democracia. E foram surgindo uma série de teorias, teorias específicas, falando sobre surgimento do Estado, sobre surgimento do direito, teorias como a teoria contratualista, que vocês já estudaram, e surgiram dentro das próprias teorias contratualistas a ideia do contrato social de Rousseau, onde ele vai dizer que o Estado surgiu e tinha como finalidade maior atender as necessidades básicas do povo de uma maneira geral. E que o poder acima de tudo, o poder, prestem atenção, o poder acima de tudo pertencia ao povo, não pertencia nem à igreja, nem aos reis especificamente, ou uma pessoa que estaria ali governando, mas que o poder representaria a vontade geral do povo, a vontade geral do povo. e esta ideia floresceu, ganhou o corpo, ganhou o corpo e principalmente depois das revoluções francesa e americana. por que na Revolução francesa? Por que, aliás, um pouquinho antes, por que a Revolução americana? Porque os Estados Unidos, ele era uma colônia da Inglaterra, tal qual Brasil era uma colônia de Portugal. E aí eles conseguiram a sua independência, a independência norte-americana, então teve uma revolução e a revolução e essa revolução ela gerou a própria independência dos Estados Unidos e aí ele criou um outro sistema de governo que é chamado de presidencialista e esse sistema de governo ele era baseado principalmente pelo sistema de livre escolha onde iria-se escolher um presidente para governar e além do próprio presidente iria-se escolher também os deputados e os senadores que iriam fazer parte de uma assembleia de uma assembleia de um congresso nacional vamos chamar assim e que eles iriam representar o povo então por que que eles escolheram um presidente? Porque eles acharam que o rei já não que o rei governava sempre de forma despótica embora a Inglaterra teve vários e vários reis que sempre respeitaram que sempre respeitaram as leis uma carta magna né mas mesmo assim de quando em vez o rei governava de maneira independente buscava seus próprios interesses e deixava em segundo plano o respeito ao estado de direito e os povos e o povo de uma maneira geral não tinha ampla liberdade de decidir e escolher os seus representantes e nem de exercer o seu poder né nem de exercer o seu poder então eles brigaram conseguiram a sua independência e criaram um outro sistema um outro sistema político né com o objetivo de limitar literalmente aliás de limitar não de tirar literalmente em todos os sentidos o poder do rei sobre o povo norte do povo norte americano quer dizer já não passou mais a aceitar a monarquia como forma de governo né e isso foi isso daí foi um ponto extremamente positivo para a consolidação da democracia porque a partir deste dessa da revolução americana né aí os sistemas eleitorais começam a ganhar mais corpo no mundo moderno principalmente a partir dos Estados Unidos na França também aconteceu essa revolução porque na França estava havendo um governo absolutista né os governos franceses não tinham dó do povo de uma maneira geral exploravam o povo né pelavam o povo e deixavam o povo pelado nu com a mão no bolso como diz a música né não sei nem quem canta nu com a mão no bolso né literalmente era o que vivia o povo e o povo não tinha o povo vivia senheira e nem beira não tinha não tinha oportunidade de opinar e de falar nada né e mas aí tal qual a panela de pressão que estava ali né no fogo lá em casa ali agora no fogo em casa o povo vivia sendo explorado o tempo todo da nobreza da nobreza os reis governavam de forma absolutista exploravam demais do povo e o povo passando fome passando dificuldades e necessidades terríveis e aí surgiram uma série de revoltas e foram surgindo os problemas principalmente no campo social e aí de repente surgiu uma grande deflagração de uma revolução e essa revolução ela depôs né todo o governo monárquico e aí foi substituído por um por outros grupos no governo mas a partir da revolução francesa né começou a ganhar corpo aí é um sistema eleitoral baseado nas eleições tá é lógico de maneira bem tímida né isso isso é um processo né tal qual o sistema eleitoral é um processo tá que também essas eleições aconteceram de forma gradual não são não foram eleições amplas como foram e não são não foram eleições amplas como nós temos nos nossos dias mas as evoluções francesa e americana elas foram essenciais na consolidação de um sistema eleitoral né principalmente porque a partir dessas revoluções esses três princípios muito amplamente trabalhado pelos gregos né lá no quarto terceiro quarto século antes de cristo que é o princípio da liberdade igualdade fraternidade eles ganharam um corpo e se tornaram essenciais na sociedade moderna hoje então não dá para viver hoje uma sociedade literalmente e prosperar né literalmente sem a aplicação desses princípios sem esses princípios que são princípios democráticos né e que é é são vivos hoje dentro de um sistema eleitoral vivos não que são é imprescindíveis dentro do sistema eleitoral então nós temos aí é no sistema eleitoral para ser para funcionar de maneira perfeita para que ele seja considerado um sistema eleitoral democrático ele tem que dar uma tem que haver uma amplitude muito grande a respeito desses princípios que é igualdade liberdade fraternidade a igualdade garante as condições entre todos os cidadãos né e nesse sentido isso influencia muito dentro do sistema eleitoral por exemplo o voto o voto ele tem peso 1 nós já falamos isso com vocês neste semestre né para que haja uma perfeita igualdade o voto meu e da Suzane por exemplo né tem que ser igual né é por que que eu tô falando meu e Suzane porque porque ela é mulher e eu sou homem então o peso tem que ser igual para que haja igualdade o voto do o Anderson e da Jéssica da mesma da mesma maneira e assim por diante então na medida em que até mesmo o voto né do analfabeto ele é igual a de qualquer um de nós né e assim por diante isso para garantir um sistema eleitoral mais igualitário e mais justo e mais universal tá também os sistemas eleitorais mais democráticos eles têm eles têm que partir tem que ser muito amplo né a estrutura dele o funcionamento dele tem que ser baseado em cima do sistema em cima da liberdade e o que que é a liberdade a liberdade é a garantia do livre arbítrio né quer dizer a sua capacidade de livre escolha deixa eu ver quem tá chamando de livre Natan jogar a prova do crime fora vou jogar já já tudo bem Marcela Eduardo você tá perguntando ou afirmando Eduardo o que causou uma grande revolução e o Fernando tá perguntando pode repetir o que que eu ah você tá afirmando ok é verdade isso mesmo né é gente esse essa câmera não aparece mesmo né mas tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tamo aqui viu Fernando você só tá vendo o Lzinho ali é de Léo né professor Léo de Léo de Lindo né mas tamo aqui tamo junto tá qualquer coisa pode se perguntar as vezes eu não vejo a tela quando eu mostro o danado dos slides é e então é liberdade né capacidade de livre escolha é livre escolha livre arbítrio né é a capacidade de você escolher aquilo que aquilo que você quer fazer da sua vida né então este princípio né este princípio é fundamental para a democracia e essencial ao sistema democrático né se não houver liberdade não há um sistema eleitoral pleno ok não vai haver um sistema eleitoral pleno nós temos muitas aí vamos chamar assim é democracias entre aspas que existe que tem um sistema eleitoral e esse sistema eleitoral ele não é livre então não tem uma participação ativa do povo o poder do povo fica sempre em segundo plano né já citei vários exemplos para vocês por exemplo e aqui vamos lá de novo a Rússia Vladimir Putin vai ter eleição como nós já falamos com vocês né vai ter eleição o cara vai ser reeleito de novo né pela não sei quanta pela quinta fez que ele vai ser reeleito mudou 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 a Constituição é um problema sério isso é um probleminha sério né a China a China tem um sistema eleitoral a China tem lá um sistema eleitoral e tem eleições onde o nome daquele do presidente do do líder eu não sei eu não sei pronunciar né do japonês ele é eleito então ele está lá dentro de um partido político e só tem aquela opção que você votar então você não vai votar no outro aqui o Hugo Chávez aqui né o Chávez não é o Maduro era o Hugo Chávez depois veio o Maduro do mesmo jeito né então você bota nos caras então ali não tem um sistema de livre escolha ali tem um sistema que é posto que você é obrigado a votar naquilo ali então um sistema não é um sistema livre não é um sistema universal é um sistema dependente e dependente daquele que está no governo né então esse é um problema seríssimo e o outro ponto é a questão da fraternidade né fraternidade diz respeito a segurança jurídica e ao bem comum com respeito e a preocupação para com o próximo com a sociedade e com o Estado organizado né então o sistema eleitoral ele ele precisa dar segurança jurídica para quem vai ser investido no cargo afinal de contas todas as pessoas que queiram participar de um processo ele participa e entra dentro deste bolo dentro deste sistema jurídico que 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 vai participar né então dentro desse sistema jurídico dentro desse sistema jurídico tem um processo todo eleitoral desde o alistamento né desde o alistamento eleitoral desde o registro de uma candidatura desde a consolidação do partido político nós já falamos com vocês e desde a participação ativa dentro do processo eleitoral direto dentro deste processo de de escolha que se consolida com as eleições é então este processo ele precisa ser muito bem feito muito bem organizado no caso do nosso Brasil ele é muito bem estruturado e ele precisa ter uma validade ele precisa ser eficaz né pra que isso? pra que haja segurança jurídica pra que aquele que está investido que foi investido ao poder com o nosso representante né com o nosso representante ele possa ter a oportunidade de nos representar e representar bem né e também aquele que vai nos governar que ele possa nos governar de maneira adequada então a fraternidade está relacionada com essa questão da segurança jurídica está relacionada com o respeito às normas jurídicas notadamente aqui no caso nosso aqui né notadamente aqui no que diz respeito a nós ao direito eleitoral que é um conjunto muito bem organizado e estruturado de normas jurídicas que tem que ser respeitados por todos é que tem que ser respeitado por todos ok falamos isso aqui com vocês né está escrito aqui nesse slide respeito dos direitos políticos a diferença entre os direitos políticos né e os direitos fundamentais então direitos políticos é o direito de participação popular no poder do Estado quem as guarda com vontade manifestar individual por cada eleitor quer dizer esses direitos políticos né é a participação ativa dentro do processo esses direitos políticos podem ser ativos e passivos quer dizer o direito direito de você participar votando e escolhendo um candidato ou o direito de você mesmo sair candidato oferecendo o seu nome aí para que para que o povo possa escolher ou não tá já falamos isso com vocês né no primeiro instante de diferença entre direitos políticos e direitos fundamentais né e aí na nossa constituição federal na nossa assunto da nossa primeira VA nos artigos 14 e 17 ditam a respeito dos direitos políticos né alguns de vocês parece que estão ficando até careca de saber a respeito desses direitos políticos não é mesmo aí no artigo 17 e aí nós temos um sistema eleitoral né como nós já falamos no início aí usando aí a fala de do livro do José Jairo nosso doutrinador José Jairo Lundes nosso doutrinador que estamos utilizando né um sistema eleitoral é um conjunto de regras e procedimentos pelo qual se exerce a democracia né você já pensou os gregos inventaram né a democracia como já falamos e aí é e aí eles iam lá para as praças públicas e votavam mas antes tinham os debates um antes tinha as apresentações de propostas antes tinham pessoas específicas que poderiam votar né então é é um sistema eleitoral é um conjunto de regras e procedimentos e técnicas específicas para a pessoa exercer a própria eleição então ah vamos fazer uma democracia direta vamos escolher aí quem que vai ser candidato não pode gente não pode né então tem que obedecer alguns pré-requisitos básicos no ano que vem nós vamos ter eleição para presidente vai surgir aí uns 15 20 candidatos aí entre 15 e 20 eu acho que é no primeiro momento uns 15 ou 20 candidatos aí vai separar aí é as convenções é as convenções e nós vamos ter aí uns sete candidatos para para as eleições de outubro né aí vai surgir tem muita gente aí que está querendo ser candidato para para a presidência da república por exemplo hoje tem que fazer só um adendo aqui né estava aqui antes da aula aqui lendo sobre o Dória né aquele aquele rapazinho gomadinho que é governador ele foi lá no nordeste né pedir voto já na campanha eleitoral não pedir voto de maneira explícita né mas fazendo uma campanha eleitoral e ele foi pedir para pobre né porque ele lembra muitos políticos infelizmente lembra do pobre nessa hora né e aí aí ele lá fazendo sua campanha política e ele tentando interagir com o povo ao invés de pedir ficar calado né voto e não ficar conversando muito ele chegou e falou assim gente 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 quem é que já foi em Dubai quem é que já foi em Dubai ai meu Deus do céu né aí o povo riu dele né aí nós depois de tentar consertar uma coisa dessa não dá né né aí o cara vai lá no meio da pobreza que tá precisando dos 300 reais do Bolsonaro pra comer né aí o cara vai perguntar se já foram em Dubai que conversa esquisita é essa né mas aí a gente vai escutando essas coisas né é o que que ele tá fazendo ele tá fazendo uma campanha ele tá ele tá ele tá se oferecendo o seu nome e ele está indo nas bases para que as bases né partidárias possam votar nele é para que ele possa ser candidato por um partido político né então o que que é isso isso é um conjunto de regras e procedimentos né específicos para uma pessoa sair é para sair candidato e isso é parte de um sistema né então isso é parte de um sistema continuando aí a sistema eleitoral é um meio pelo qual os institutos democráticos são utilizados e são aperfeiçoados ah o direito eleitoral nosso é muito bom tá é uma referência é uma das referências do mundo todo é existem muitos países que tem e adotam esse modelo brasileiro né mas já gostaríamos de deixar claro aqui para vocês que é um modelo que precisa tá sempre de aperfeiçoamentos ele não é um modelo consolidado primeiro porque nós vivemos numa sociedade que é ampla uma sociedade que é muito dinâmica né então surgem necessidades constantes o tempo todo a toda hora ok então esse sistema nosso é é um sistema que tem que ser utilizado mas também que tem que ser aperfeiçoado haja visto que nós temos uma série de problemas né nós temos uma série de problemas ainda no nosso sistema eleitoral e olha que ele é bem amplo ainda bem o sistema eleitoral constitui no regulamento necessário para garantia da democracia quando do trato da representação do Estado por meio da escolha de cargos eleitivos estabelecidos constitucionalmente ok então então aqui no sistema nosso embaixo é tem uns caras que falam umas besteiras na vida né Eduardo e e o povo vai indo e esquece né o povo vai indo e esquece a gente essa é a questão né da liberdade né capacidade livre arbítrio que está escrito aqui no slide né nós somos responsáveis pelos nossos hábitos né então a gente tem que ser muito temperante eu penso nos nossos hábitos tem hora que a gente fica bravo pra caramba e a gente joga muita coisa no lixo né o mundo da política as pessoas não esquecem isso não né esse esse rapazinho engomadinho assim né que fica só na riqueza e depois quer descer a pobreza aí tem algumas coisas né tem algumas coisas que complicado né tem uma candidata a vice-presidente da eleição passada não vou ficar falando o nome dela não mas alguns de vocês devem saber né essa candidata política ela ela foi candidata a vice de um partido de esquerda de um candidato a presidente da república que nunca se importou com religião agora ela especificamente ela declarou e ela tinha declarado já por várias e várias vezes que ela era uma pessoa que ela era uma pessoa que não acreditava em Deus que não tinha religião que a religião era o ópio do povo né como o grande mestre falava da esquerda né a religião o grande ópio é o ópio do povo e até aí tudo bem não tem problema nenhum cada um pode ter a sua religião que quiser e não ter a religião que quiser mas daí foi dentro de uma igreja de uma igreja católica e foi lá e sentou na frente lá na primeira fila na hora da missa e inclusive né tomou a hóstia né e aí o povo caiu matando né isso daí teve uma repercussão negativa muito grande era muito melhor não ter ido lá pedir voto ficava mais bonito as pessoas sabem compreender essas coisas né o Eduardo é e aí Arley você tá falando uma outra coisa seríssima né a calça justa né ela afeta demais o cérebro né ela afeta demais o cérebro é o cara veste aquelas calcinhas apertadinhas dando aquelas marquinhas né engraçadinhas né dessas pessoas né aí entra bem chocha bem apertada né e afeta realmente o cérebro né então é engraçado na época de e é e é isso aí né Eduardo vai pra igreja rezar e em época de campanha pelo amor de Deus né você já viu aquele parente que não lembra nem de você e chega na sua casa né e ele chega na sua casa ele chega na sua casa sabe seu nome fala coisas do arco da velha né eu tinha eu tinha eu tinha um tinha não tenho né um um parente ele foi vereador presidente da câmara quatro cinco eleições eu era menino né e a gente andava e ele era odontólogo e ele ele a gente ia tratar de dente com ele dente tudo carinhado né de menino só chupando doce não escovava dente ia tratar de dente lá ele ele nunca nunca perguntava nada nada pela família não sabia mal sabia meu nome ou quem era filho de quem aí chegava na época de eleição passava em casa né e cumprimentava todo mundo e falava e como é que tá seu dentinho não sei o que meu gente é um surto né hipocrisia danada né aparece demais né Joado você tá rindo aí de que é não sei vergonha sei lá guarda é eu imagino o que ele fazia é mesmo você gosta de história né ele trabalha no ímpio aí isso aí pois é isso é complicado né tem muitas pessoas aí que que fazem justamente isso daí né é vão colocando aí a vida existem 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 alguns critérios específicos eu estou fazendo assim um link para que vocês possam ter uma base né teórica para entender o funcionamento do sistema eleitoral depois basicamente a gente vai falar da nossa da nossa da nossa das nossas leis que regem aí o sistema eleitoral democrático né então vejam aí no slide critérios para auferir um sistema eleitoral democrático não estou falando de sistema democrático brasileiro ainda estou falando de um sistema eleitoral democrático a primeira coisa no sistema eleitoral democrático né é que esse sistema é baseado por um processo eleitoral né se é baseado por um processo de escolha de eleições né desculpa se é baseado num processo de escolhas tem que haver eleições porque são nas eleições que as pessoas votam e escolham o seu candidato então é imprescindível que as pessoas escolham o ato de escolha de qualquer candidato ele é ele é chamado de voto né então as pessoas vão lá e faz a votação e escolhe e escolhe essas essas pessoas específicas que estão participando de um pleito eleitoral né este voto ele pode ser um voto majoritário ou pode ser um voto proporcional daqui a pouco nós vamos trabalhar mais a respeito dessa dessa qualidade deste voto né do voto majoritário e proporcional né mas no voto majoritário né ele pode escolher um candidato específico ele escolhe um candidato específico geralmente para um cargo no executivo e ali então ele exerce o seu direito escolhendo um candidato e tem um voto proporcional no caso ele pode votar proporcionalmente a um candidato e ao mesmo tempo ele vota ao partido político também lembrando que o candidato sai a um partido político né então esse tipo de voto é chamado proporcional já já nós falaremos desses sistemas de escolha e definiremos dando um conceito mais amplo para vocês tá para que haja um bom sistema eleitoral democrático tem que haver participação e competição participação e competição quanto maior forem essas partes mais democrático será o sistema eleitoral ok mas mais democrático será o sistema eleitoral opa voliu né será o sistema eleitoral então gente tem que participação que participação daqueles que vão sair candidato e daqueles que vão votar então o povo quanto mais quantidade de pessoas mais representar dentro do do universo de eleitores participarem e tiver mais representação nas suas diversas categorias melhor é então se a participação popular for ampla geral né irrestrita aí a eleição será muito mais democrática então se o sistema se o sistema poderá votar que adota os eleitores e que esses eleitores possam ser homens mas que também possam votar as mulheres que os jovens adolescentes também podem votar ótimo melhor é inclusive se analfabetos puderem votar melhor ainda e se as mulheres né se as mulheres também votar melhor é se os negros puderem volar então quanto mais gente participar independentemente se ela é religiosa ou não independentemente se ela é pobre ou rica independentemente se ela é culta ou não participar melhor é para que no sentido de que a democracia seja mais ampla e consolidada então precisa ter participação ativa das pessoas tá em todas as categorias como eu falei rico pobre intelectual analfabeto negro branco pardo idoso jovem pessoas maduras e assim por diante ok é imprecisivo gente aqui no Brasil a gente até banaliza essas coisas mas existem locais no mundo todo que não é assim tá não é assim existem locais no mundo todo que mulher ainda não vota né a mulher que ou em países que a mulher vota se ela for casada com 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 aristocrata né com com uma pessoa que é um chefe de família que tem patrimônio e que ela está em um regime de cabresto né que ela vai ter que votar de acordo com aquilo que o marido pede e manda né pede não manda é então é muito complicado é tem países em que aquela pessoa que tem um curso superior o peso do voto dela vale muito mais tem pessoas tem países que pessoas de outra cor da pele não votam né nós já tivemos diversos regimes que era uma amostra disso como por exemplo o apartheid e assim por diante né os Estados Unidos que é esse país tão livre que nós tivemos aí há 50 anos atrás nós tivemos Martin Luther King que teve que lutar pelos direitos dos negros né que foi o grande baluarte aí nos tempos modernos numa grande nação é a respeito dos direitos é políticos e fundamentais da pessoa do homem relacionado ao negro especificamente e a mulher negra também né e então nós temos essa situação então quanto mais participação política tivermos melhor é né isso é verdade né Tadeu assim é uma realidade implicada isso daí outra coisa competição competição gente você já pensou como é que nós temos um bom sistema eleitoral democrático lá na China não tem não tem né onde um cara só sai candidato e aí coloca lá um cara às vezes com a candidatura independente né só pra só de maneira figurativa ah esse aqui é o outro candidato você conhece ele não ele era bandido ele era dissidente político e aí marginaliza o cara gente o sistema chinês o sistema chinês é um sistema opressor não adianta se falar que lá é uma república democrática né uma república da China não é uma república ok tem muitos países que tem essa denominação não é república tá isso é muito bonito mas não é república é o que mais hein o que mais Venezuela como nós já falamos Cuba nós falamos né então a Venezuela lá o cara o candidato aí na última eleição do Maduro ele era um dono do de uma rede de televisão lá da é lá da Venezuela né o sujeito foi preso né foi preso não ele tá fazendo campanha política na sua rede que conversa né o cara prendeu ele aí soltou ele depois da eleição isso é sistema eleitoral isso é competição não é aí coloca lá o Zé Ninguém da Vida pra sair candidato com o Maduro o Zé Ninguém da Vida é Zé Ninguém da Vida não vai ganhar nada não gente então tem que ter competição né competição é essencial dentro de um sistema eleitoral tá tem que ter pessoas pra sair candidato e participar ativamente disso né se não tiver nessa competição aí fica ruim né por exemplo né por exemplo eu gosto muito de futebol eu vou brinco vocês não estão me vendo aqui né eu gosto muito de futebol e eu sou flamenguista né o Flamengo queiramos ou não o Flamengo nos últimos dois anos em meio tá ganhando tudo ganhando tudo né nós ganhamos tudo aí campeonato brasileiro libertador menos mundial né que a gente mas a gente tá ganhando tudo aqui no Brasil e tá ficando muito chato é só ganhando 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 e a gente tá aí disputando alguns títulos aí né é mas começamos a perder né pois é tomamos uma taca aí né o Sabrinho que tá sem graça por exemplo minha esposa é fulminense ela tava deprimida tadinha e e alegria dela nesse nesse ano por exemplo o Flamengo jogou quatro vezes né jogou quatro vezes com o Fluminense perdeu as quatro aí minha esposa minha esposa ficou tão alegre no final de semana mas tão alegre porque ganhou do Flamengo né ganhou do Flamengo aí a alegria de torcedor do Fluminense dura pouco né isso foi sábado aí ela ficou alegre sábado e ontem de tarde ela começou a ficar chostinha de novo aí que ela vai demorar um pouquinho mais né é então precisa de ter competição o campeonato tá ficando muito ruim né a gente ganhar amanhã mesmo vai ter o jogo do Flamengo né de novo por exemplo o Atlético não ganha nada aquele Atlético Paranaense né nos últimos dias né e eu tô achando que o Flamengo vai perder né Sabrina mas se perder não tem nada não mas a gente tem libertador pra jogar lá né é aí porque senão fica muito sem graça só a gente que ganha só a gente que ganha e eu mandei um zap lá e eu mandei um zap poxa olha é não dá certo esse negócio não tá gente só nós ganhando 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 que coisa chata é essa deixa os outros ganhar senão fica sem graça esse campeonato né ainda bem que só tem flamenguista aqui tem o Eduardo sei não Sabrina sei não ainda bem que eu vou estar dando aula amanhã gravando aula né aliás amanhã eu tô dando aula não vou nem assistir o jogo que eu tô morrendo com a zaga que tem um tal de Léo Pereira eu chamo Léo também eu jogo mais que aquele homem do que Renê e Gustavo não sei o que não dá por que que eu tô falando isso um futebol gente um futebol onde só tem um time que ganha fica só muito sem graça do mesmo jeito uma eleição quando só é uma eleição quando tem só um partido ganhando ou só um grupo de pessoas ganhando ele vai se acostumando do poder e fica complicado né olha o buraco que esse Brasil tá porque tinha um partido político aí que armava armava não mas que que utilizava do estado e chegar e chegou ao poder olha só ele ficou aí eu tava querendo ficar ele tem um projeto de poder né tinha um projeto de poder ainda tem né perdeu a eleição mas é mas ainda tem um projeto de poder aqui né mas imagine esse estado brasileiro foi pro buraco e a culpa não é do Bolsonaro ter ido pro buraco tá a culpa não foi dele é o Bolsonaro é a cria do sistema é desse sistema onde a pessoa queria perpetuar aí no poder então o poder é é estava concentrado na mão dessas pessoas o partido político cresceu assustadoramente se tornou um dos maiores partidos do mundo né e aí deitou e rolou né e aí deitou e rolou e aí qualquer coisa a lavar jato no salão fala por si só né mas o fato é que mesmo o sistema brasileiro sendo democrático não é bom que não é bom que não haja uma competição aliás desculpa mesmo o sistema democrático aqui no Brasil seja amplo né e competitivo mas mesmo assim ainda precisa ser melhorado e nós vamos conversar com vocês por quê? porque ele é competitivo mas aqueles países aqueles partidos aqueles partidos maiores eles têm uma série de benefícios e ele tem uma série de de benefícios de ter uma série de de vantagens né e que acabam que é é o pleito eleitoral fica resumido a eles então pare pra pensar pare pra pensar pense muito bem então a música né eu não vou cantar pra vocês mas professora é bom pra cantar vocês não sabem tanto porque senão depois vocês não vão querer nem que eu dou aula mais pra vocês aí vai querer que eu canto pra vocês né eu não quero mas tô brincando mas vamos lá o o o o o partido político as eleições hoje aqui no Brasil é nos últimos 20 anos é tem se resumido ou mais um pouquinho tem se resumido aí a quatro cinco partidos né PT PMDB o DEM que agora não vai ser mais o DEM né vai ser a União Brasil quem mais o PSDB tem esses quatro partidos e era o PSL né na última eleição que se uniu que se uniu com o PSL quer dizer então nós temos aí de uma maneira geral quatro partidos políticos né esses quatro partidos políticos são os quatro maiores partidos mas eles chegaram ao poder e eles conseguiram muitas vantagens e aí hoje nós temos um sistema que tem muita participação política né nós temos muita participação política não somente dos eleitores mas daqueles que estão candidatos também há uma certa competição mas há uma desvantagem em relação a essas coisas tem que ser analisado e tem que ser modificado né essa questão aí tá bom mas a gente está nos dando aqui esse adendo com vocês outra coisa a eleição tem que ser livre e competitiva né eleição onde tem cabresto exército na rua polícia na rua né tentando controlar as pessoas especificamente e limitar aí a ação do povo coibir o povo é meio complicado né competitiva competição entre candidatos que formam programas políticos olha o que nós colocamos depois da vírgula que formam programas políticos e que tomam posições né não é competição entre candidatos com um projeto né político sem ideologia sem ideologia político partidária sem convicções mas com pessoas que estão procurando poder não deveria ser assim tá ter igualdade de oportunidade das candidaturas esse é um outro problema seríssimo no nosso sistema eleitoral ter igualdade de oportunidade das candidaturas gente nossa você acha ah você você quer ser candidato você quer ser candidato já experimentou sair candidato por um partido político né então você vai ter uma dificuldade muito grande a não ser que você essas dificuldades elas vão ser diminuídas na medida que você seja de uma família de de políticos né que estão participando aí ativamente da política então você já sai na frente ah se você já é homem você sai na frente das mulheres as mulheres tem baixa participação política ah bom se você é pobre você joga lá no final da linha né e aí um partido político vai escolher o pobre 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 de maré 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 na medida em que ele precisa dar uma característica simbólica em uma eleição ampla e majoritária e participação ativa do povo e aí qualquer tipo de pessoa vai mas na prática não vai não o pobre não vai participar dessa política não né e assim por diante né então ter igualdade de oportunidade nas candidaturas não vão não vão olha tem uma questão é existe aí o coeficiente é é ai meu Deus como é que fala me ajudem alguém escreva aí é o índice de participação das mulheres como é que a gente chama tal qual o índice de sumiu o nome aqui é então precisa os partidos os partidos políticos vão lançar candidatos precisam lançar pelo menos 30% dos das de candidatos é mulheres né de mulheres é quem escreveu sobre quem escreveu ninguém né partido ainda tem esse detalhe é é um coeficiente hoje sumiu o nome né igual ah sistema de cotas lembrei né sistema de cotas para mulheres hoje então as mulheres hoje tem que sair candidato isso por si só já demonstra que não há uma igualdade de oportunidades nas candidaturas é aqui no Brasil né as mulheres é ficam em segundo plano o tempo todo né ter igualdade de oportunidade das candidaturas ter igualdade de oportunidade ah mesmo nesse sistema de cotas né a minha a minha cunhada ela mora no Tocantins ela mora em Araguaína e ela foi convidada ela foi convidada a participar é sair candidata aí a um cargo político né ela tá doidinha ficou encantada encantada e meu sogro já foi tirando ela de cabeça minha filha você vai mexer com esse negócio você sabe que você vai virar uma pessoa futa e que você vai passar seis peres tá tudo bem você tá preparada pra ele tá tudo bem e acima de tudo você tem dinheiro não lógico que eu tenho dinheiro você tem dinheiro pra gastar com isso você sabe quanto você vai gastar não não vou gastar não eu tenho aqui grupos políticos que vão me ajudar né será mesmo é tem político do fundo partidário tem dinheiro do fundo partidário bom complicado né ah não põe a mão no bolso pra ver não né liberdade de eleição por voto secreto né é antigamente o voto não era secreto né o voto não era secreto você tinha que dar publicidade do seu voto e mais ou menos aí na época do 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 né tinha que dar publicidade do voto quer dizer ó o seu João tô indo votar tá é como é que é o nome do seu candidato mesmo seu João é o Pedro né que é o candidato votei o Pedro tá bom pode conferir aqui e guardar a quantidade de votos. Então, hoje, o voto não pode ser mais público, ele tem que ser secreto. Acho que o voto público devia ser só lá no Congresso Nacional. Essa é a minha opinião, né? Porque os nossos representantes, ao invés de juntar na calada da noite, juntar na calada da noite, no final de semana, e votar esses aumentos de salário, essas coisas, esses caras são bons. E aí eles não dão publicidade de seus votos, não, né? Ah, ontem eu estou com um jornalzinho aqui, até com a minha mão, vocês não estão vendo, né? Está aqui, o nome de alguns candidatos que votaram para limitar o poder do Ministério Público, tiraram a capacidade investigativa do Ministério Público, né? Então, tem um cara aqui de Anápolis, aqui, né? Tem dois caras aqui de Anápolis, né? Um do partido da esquerda e outro do partido da situação daqui de Anápolis, tá? Eles votaram lá no... Eles votaram, tá? Contra a influência do Ministério Público. Gente, a gente precisa saber disso, né? Então, aí eles votaram secretamente, né? Mas para algumas eleições ainda tem um voto aberto. A gente precisa conhecer esses tipos de pessoas, né? Então, lá no Congresso, eu acho que o voto tinha que ser aberto para a escolha dos nossos representantes, para que não haja influência negativa e opressiva, né? Em cima de nós, eleitores, que o nosso voto fosse realmente, seja secreto. Mas lá no Congresso tem que ser bem abertinho, para todo mundo ver, né? O sistema eleitoral, o sistema eleitoral não deve provocar resultados perigosos para a democracia, né? Eu até comentei com vocês, né? Esse resultado perigoso para a democracia. Como assim? Como assim? Como assim? É, por exemplo, a eleição não pode deixar dúvida, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o confusão que foi a eleição lá nos Estados Unidos agora, nessa última, né? Trump entrou até na justiça, entrou na justiça, seja como for ou não, o pessoal aí levou uma eleição, teve até invasão do Congresso, isso nunca aconteceu nos Estados Unidos. Por quê? Porque deixou uma certa dubidade no sistema, nas eleições ali nos Estados Unidos. Foi tão acirrada, teve tanta complicação, né? Então, o sistema eleitoral não deve provocar resultados perigosos para a democracia, né? O Bolsonaro tem ameaçado aí na eleição do ano que vem, porque ele está prevendo que esse sistema eleitoral nosso, no sistema eleitoral, a questão do voto secreto, dos votos na unha, pode haver alguma fraude, né? E aí estão garantindo que não, que não, tomara que realmente não aconteça nada mesmo e que seja, que não dê problema de fato, né? Que o Barroso esteja certinho e o outro tantos, né? Mas a gente tem que se precaver, um sistema eleitoral, ele tem que, ele nunca pode provocar resultados perigosos para a democracia, né? Tem que ter, está escrito aqui, total transparência nessa brincadeira toda, ok? Decisão eleitoral limitada para um tempo definido de um mandato, limitação da capacidade eleitoral ativa no máximo de dois mandatos. Eu sou a favor de uma reeleição, tem gente que não é a favor de uma reeleição aqui no Brasil. Eu sou a favor de uma eleição, tá? Então, a pessoa é candidata, candidata uma vez, e depois ele sai de novo, né? Se ele for bom, certamente o povo vai colocar ele lá de volta. Parabéns, ótimo, né? Foi avaliado bem. E aí ele tem uma oportunidade de deixar um legado muito grande, fazer uma boa administração. Ok? Terminou? Meu amigo, coloca o rabinho no meio das pernas e deixa um lugar para outra pessoa, dê oportunidade para outra pessoa, tá? Mas esse negócio, o que o brasileiro gosta de... Já ouviram falar de tal jeitinho brasileiro, né? De jeitinho brasileiro, né? Então, dizem que esse tal de poder é tão bom, tão bom que as pessoas encantam tanto com o poder, que mesmo depois que ele esbugaia o osso, né? E ele ainda quer pegar outro osso, né? Então, veja bem, o candidato aqui no Brasil, a presidência da República, por exemplo, ele pode sair candidato para mais um mandato, que é o caso do Lula, que vai sair candidato ao ano que vem, né? Nem o caboclo visitando a cadeia, dormindo lá, e ele quer voltar, e aí volta por cima, né? Para cuidar do povo, de uma maneira geral, para se dar uma resposta ao povo, de que ele é o grande salvador da Pátria. Gente, para com isso, na minha cabeça, ele casou esses dias, né? Ele tá tadinha, né? Ele casou esses dias, se eu fosse ele, eu ia cuidar da mulher dele, beber as pingas dele para lá, né? Seria tão melhor... Isso é a minha opinião, tá, gente? Já deu o que tinha que dar, né? Olha lá para os Estados Unidos e veja aqueles tantos de presidente que se tem lá, tá cuidando dos netos, tá cuidando da família, né? Já deu, já ajudou o povo, já ajudou a democracia, já lutou por um ideal político partidário. Olha o Fernando Henrique Cardoso, que exemplo bom desse homem, né? Até agora, ele não tem... governou por duas vezes o Brasil e nunca mais quis mexer com isso. Ah, ele deixou de ser político? Não! Ele é político, ele é o guru do PSDB. Todo mundo consulta ele, ele apoia os seus candidatos, ele tá fazendo política, mas ele deu espaço para outro, né? Agora, o sujeito vai lá, cria um projeto político para ficar lá no poder, para com isso, pelo amor de Deus, e esse último partido aí que levou o Brasil para o buraco, fez desse jeito, né? Então, teve um sujeito aí que trabalhou dois... ficou dois mandatos, e aí ele combinou com a Dilma para pegar e ficar no governo, e a intenção dele era voltar, né? A Dilma nem participar da campanha política e voltar e colocar o danado, né? Aí ela foi empitimada. Então, gente, este é o grande risco, risco, este é um grande risco do sistema eleitoral, assim, que permite, né? Que permite as pessoas a voltarem nas candidaturas. Pode acontecer o que tá acontecendo lá na Venezuela, e pode acontecer o que tá acontecendo lá na Rússia, né? Os caras vão mudando as leis e vão tomando gostinho da coisa e vai ficando lá no poder o tempo todo, né? E aí é um problema... E aí isso é um problema sério, né? O João Maurício, eu não sei se ele casou, né? Porque... Mas que ele tem um amante, ele tinha, né? Amante dele, todo mundo sabe. Era uma socióloga que trabalhava pro governo, né? Que foi colocada no governo, saiu do governo dele e depois foi pra... Foi pra... Procura lá pra vocês verem a historinha dela. Aí chegou até ir pra usina de trabalhar na usina de Itaipu, né? Que ficava pertinho pra ir visitar ele. Visitava ele constantemente na cadeia, quando ele tava lá na cadeia, né? Ok, Arley, tudo bem. Então, ele tem lá uma amante, uma moça nova, não sei nem... Né? Uma moça... Nova, sim, pela idade dela, né? Pela idade dele, né? Porque ele... Não sei nada da vida, porque... O poder sobe na cabeça, né? E larga, né? Né? O poder... Verdade, João, o que que... O João aqui tá falando? É, realmente. Bom, mas vamos lá, né? Então, essa é a minha opinião, né? Não... E aí tem gente que pensa diferente de mim, né? Inclusive, a maioria dos nossos congressistas, né? Tanto é que tem um terceiro mandato, porque as coisas... Ah, é, tem um cara aí também que tá surgindo aí para um outro mandato, um ex-governador de Goiás, né? É, fez... Governou bem. Mas eu acho que já deu, né, meu filho? Fica lá onde é que você está mesmo. Dá um oportunidade pra outro, né? Dá um oportunidade pra outro. Tá vindo aí. Depois, observem... Tem que ter a boca, né? Mas vamos lá. Tá. 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 O que nós temos que aprender aí, direitinho, né? O que nós temos que aprender direitinho é que democracia é uma coisa e eleições são outras, né? Às vezes, a gente confunde, como tá escrito aí, esses conceitos e acha que democracia é igual eleição. Simplesmente pelo fato de que onde houver uma eleição, aí há democracia. O que estamos querendo dizer com vocês é que nem sempre onde há eleição, há democracia. E exemplos tem demais de eleições acontecendo aqui e por lá onde não há democracia, ok? Bem, na nossa Constituição de 88, tá? Chamada de Constituição Cidadã, nós temos algumas cláusulas pétreas. nessas cláusulas pétreas, principalmente nos artigos 1, 2, 3 e 5, né? Nós temos aí a adoção do princípio democrático, né? Então, já no primeiro... Já lá no primeiro artigo, né? Nós falamos de Estado Democrático de Direito. Então, o Brasil é um Estado Democrático de Direito, é uma república federativa de direito. Aí, quando se fala em república, nós estamos falando de coisas públicas, nós estamos falando do povo, do poder do povo, do poder do povo de governar, né? Quando nós estamos falando de democracia, de federação, nós estamos falando também do poder do povo, né? Que, em última análise, foram os Estados que se uniram e se uniram, né? Uma união e criaram um Estado maior, ok? E, então, o tempo todo, nós temos aí um princípio democrático, algo que é imutável, que regula todas as atividades relacionadas com o sistema político eleitoral, com o sistema pluripartidário, né? Com sistemas... Com os direitos políticos, com os próprios direitos fundamentais e assim por diante aqui no Brasil, ok? E aí, nós já estudamos com vocês, nós não vamos falar aqui com vocês, mas basta a gente simplesmente chamar a atenção novamente para vocês, ok? Então, nós temos alguns conceitos fundamentais. Sulfrágio. Sulfrágio é o direito de escolher os representantes, tá? Por meio de voto. Então, sulfrágio é um direito subjetivo que a pessoa tem, tá? De poder escolher o seu representante, tá? É um direito político subjetivo, é uma capacidade subjetiva, né? É um direito de escolher os seus representantes, por meio de um voto. Sulfrágio está relacionado com um processo todo, né? Com o seu livre desejo, tá? De poder escolher uma pessoa por meio do voto, né? O voto é o ato. O voto é o ato de você ir e escolher e exercer o seu direito subjetivo, ok? E depois a gente já começou a fazer essa discussão e ainda vamos voltar e fazer essa discussão. O voto é um direito ou um dever? Porque aqui no Brasil é um dever, como nós já conversamos, né? A pessoa tem o dever de votar e escolher um candidato, ok? Bom, o voto em um país com democracia mais consolidada é um direito. E acho que assim deveria ser. Minha opinião também. E assim deveria ser. E aí as pessoas deveriam ter o desejo e a vontade de participar ativamente e de maneira não obrigatória a escolher uma pessoa para o representar. Ótimo. Isso deveria ser assim. Esse deveria ser o desejo, né? Pois bem, mas nós não vamos entrar nessa questão aqui agora. Vocês vão fazer essa discussão mais para frente com o professor Hermeson, eu acho, né? Com a questão da filosofia. Depois ele vai discutir isso também com ele, né? Bom, o voto é aqui no Brasil ele tem que ser personalíssimo e ele tem que garantir a liberdade de consciência. O que significa isso, né? Personalíssimo. Ele é seu. é seu. É de acordo com a sua própria personalidade. Ou seja, de acordo com a sua própria vontade. Você tem que votar. Não é porque o professor aqui está falando para você votar. Não é porque esses candidatos falam assim ah, se eu eleito for, você vai ver que eu sou o melhor. É não. Você tem que votar por aquilo que você queira. Ok? A capacidade eleitoral. Nós já falamos aí com vocês. se for motivo de prova é o direito de votar, né? Que você tem e de ser votado. A capacidade ativa e passiva está relacionada com seus direitos políticos. Alistamento eleitoral e a sua inscrição dentro da forma da lei na condição obrigatória para o exercício do voto nas eleições, né? E condição de você participar também ativamente neste processo todo. Ok? E as formas? As formas de você votar. ele tem que ser secreto ou ele pode ser. Aqui nós temos várias formas, né? Secreto ou público, obrigatório ou facultativo, direto ou indireto, igual e desigual. Talvez eu pergunte aqui para vocês na prova quais são as formas, né? As formas do voto aqui no Brasil, né? Se eu perguntar isso na prova de vocês, e vocês apareceram uma determinada alternativa, vocês deverão escolher assim, o voto no Brasil é secreto, ele é obrigatório, e ele é direto, e ele é igual. Nós já trabalhamos isso com vocês em outra oportunidade. tem um slide que fala sobre isso, explicando, né? Então, voto é secreto, né? E aí, o porquê desse voto ser secreto, também já falamos, inclusive falamos há poucos instantes aqui, né? Público, tá? É obrigatório, direto, e é igual, ok? E aqui nós temos a classificação dos sistemas eleitorais, tá? Nós temos, nós temos um sistema majoritário, e nós temos um sistema eleitoral. Nós não vamos falar sobre ele aqui, só vou citar aqui para vocês, porque vai ser no assunto de nossa próxima aula. Estarei gravando isso aqui para vocês, e colocando lá na nossa aula, tá bom? Tá ok? Então, a classificação do sistema eleitoral. Então, nós temos o sistema majoritário, nós temos o sistema proporcional, tá? E nós temos o sistema misto, que é um sistema híbrido, que é um sistema em que faz a mistura desse sistema majoritário e do sistema proporcional, ok? Então, aqui, nesse slide, está mostrando aí como é que ele funciona, em que ele é aplicado, quais os tipos de eleições que eles são aplicados, e etc, etc, ok? Mas nós vamos falar isso na próxima aula. Joia? Amém? Aleluia? Beleza. Joia. Deixa eu entrar aqui e fazer a chamada. Vou fazer agora, Débora. A senhorita não pede. A senhorita manda. Só está no sistema. Espera aí. Débora, a abelha que zumbi. Significa seu nome? Já te falei, né? Ok. Bom, eu estou aqui no diário aqui de vocês. Se alguém ainda tiver problema de notas, nós só tivemos dois ou três aqui nessa classe aqui, é só entrar em contato comigo pelo particular. E eu creio que os problemas de notas foram resolvidos. existem, eu sei, ainda o problema de participação em notas e faltas dentro do sistema, né? Do TOTS de vocês. Alguns de vocês... Ainda não tiveram o seu nome lançado lá nas notas, especificamente. Tá bom? Dentre eles, eu estou olhando o seu, viu? Eduardo. E o pessoal me mandou, disse que não fez lançamento, porque tem uma questão de um plano de estudo ainda que não mandou para eles. É, então eu estou olhando isso direitinho, tá bom? Mas você vai aguardando aí que eu não esqueci do senhor não, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá bom? Então, uma dica para vocês. Nós tivemos três aulas, né? Três aulas este mês. Ok? Nós tivemos três aulas este mês. Então, para cada dia de aula, você tem três presenças. Para cada dia de falta, três faltas. Ok? Então, se porventura aparecer um dia de falta para vocês, você dá, está com três faltas. Aí liga para a gente. Fala assim, ah, eu tenho três faltas. Por quê? Só faltei um dia. Não é isso, porque a contagem é diferente. Está ok? Então, fiquem espertos com isso. Tá? Eu vou fazer a chamada. Se o nome não estiver aqui, eu vou pedir para fazer o lançamento. Tá bom? E aí vocês vão desmarcando aí o microfone de vocês e vão respondendo para mim. Eu não estou conseguindo ver vocês. Tá? Então, vamos lá? Amanda Nicole. Aí? Fala presente, Guti. Amanda Nicole. Amanda Rodrigues. Amanda? Qual Amanda que está aqui? Amanda Monteiro. Fala oi, Guti. Então, fica com falta. Estou vendo aqui, ó. Está aqui, mas foi tomar café, eu acho. Não, Amanda? Não, não. Espera aí. Espera aí, diferente. Amanda, fala presente, Guti, que agora eu não estou te vendo mais. Tá bom? Agora eu voltei para a tela lá do computador. Estou. Amanda Monteiro. Está aqui presente. Olha, ia te dando falta. Está presente. Fala presente, Guti. Presente. Amanda Rodrigues. Não está aí. Amanda Caroline. Não está aí. Professor, a Amanda saiu da aula. Ela precisou sair. Qual Amanda? Qual Amanda? Ah, tá bom. É... Andressa. O Arley estava aqui, mas saiu. Bruna dos Reis. Débora. Débora. Estou presente. Aí, muito bem. Jaqueline. Também está aí. Jaqueline, está tomando café? Eloísa. Eloísa. Fabiane. Presença, professor. A Fabiane, né? Isso. Fernando também está aí. Fernando. Mano café. Giovanni. Ilza. Isadora. Jaqueline. Jéssica. Jéssica. Joab. Também está aí. João Maurício. Também está aí. João Maurício. João Pedro. Acho que não está aí. João Pedro. Josué. Isso é importante, gente. Por que eu estou fazendo isso agora? Porque aí eu vou pedir o lançamento de novo, de, 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 pra quem não está aqui, tá? Josué. Professor, estou presente. Fernando. Quem? Eu coloquei aqui, Fernando. Larissa. Larissa. Luan. Luan Lucas. Lucas Pérez. Lucas Pérez. O Pérez está aí. Ludmila Lopes. Ludmila Souza. Luan. Professor. As duas? Ludmila Lopes. A outra também está. Marcela também está. Maria Antônia também está. Maria Fernanda. Matheus. Matheus também está. Nádia. Nádia de Oliveira. Presente. Natan também está. Nayara também está. Rafaela. Kojimara está. Sabrina está. Torcer, né, Sabrina? Presente. Eu acho que nós vamos perder, né? Vamos torcer. Vamos lá, Pérez. Charles. Charles, eu não rio, Charles. Suelen está. Presente, professor. Suelen está. Aham, vi aqui. O Anderson está. Iago. Não vi se o Iago está. Iago está aí? Aparece rapidinho. Só está com uma foto aqui, ó. Né, Iago? Yasmin está. Né, Yasmin? Presente. Yasmin. Ok. Então, quem não foi chamado o nome, escreva, fala para mim agora, ou o Carlos para sempre. Eu sei do Eduardo, né? Presente, professor. Jaqueline. Um D, né? Jaqueline, não é? Ok, gente. Joabe, presente, eu coloquei. Não, Jaqueline. Já, né? Um D, né? Já. Já. Ah, Jaqueline da Marceno, né? Beleza. Ok. Vou conferir aqui. Professor, o Anderson também não foi chamado, não. Foi, é porque eu ouvi você aqui. Ah, beleza, desculpa, obrigado. Tá bom? Mais alguém? Eu tô... Mais alguém? Joabe, tá aqui? Tá. Vamos ver o que está. Com o Pedro. Ok, gente. Então tá, nós vamos encerrar por aqui, lembrando a vocês novamente, para quem entrou depois. Semana que vem é uma aula gravada. Estarei postando a aula gravada com vocês, juntamente, com câmera, tá? E juntamente com... Juntamente com os exercícios de fixação para vocês. Tá ok? Gente, daqui a pouco nós temos, então, a aula do projeto integrador. Lanço para vocês lá o direitinho. Tá bom? Então tá. Um abraço para todos. Qualquer coisa, é só me chamar aí no particular. Tá bom? Um abraço. Boa semana. Tá ok? Um abração. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.